Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso curso Prescrição e Periodização do Treinamento Aeróbio e nessa aula nós vamos falar sobre teste incremental em esteira. Vou mostrar para vocês exemplos de como você pode aplicar testes simples, seguros, eficazes, que principalmente vão lhe fornecer o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. O teste incremental em esteira padrão ouro, utilizado como ferramenta de referência na nossa área, é a ergo espirometria, que é um teste caro, pouco acessível ao profissional de educação física, são raros os profissionais que têm acesso diretamente a esse teste, então você pode aplicar teste em esteira que não exija equipamentos sofisticados, dados e que possa fornecer dados importantes para a prescrição do exercício físico, como por exemplo, o VO2 máximo. E sabe-se hoje que o VO2 máximo é uma das variáveis mais importantes quando a gente pensa em performance, desempenho físico, saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, aplicar um teste de esteira é importantíssimo para você conseguir encontrar o VO2 máximo. É claro que existem diversos testes, diversas ferramentas para você encontrar o consumo máximo de oxigênio, inclusive você pode identificar o VO2 máximo sem aplicar nenhum teste físico. Se você for aplicar um teste em esteira, antes de aplicá-lo, atente-se aos protocolos e recomendações para aplicação de teste de esforço. Na realidade, qualquer tipo de avaliação física é necessário tomar alguns cuidados. Em caso de teste de esforço, agende o teste com o seu aluno, explique para ele algumas informações, como por exemplo, tenha uma boa noite de sono, descanse bem, durma bem, não pratique exercícios físicos no dia do teste, tenha uma alimentação boa no dia e que a última refeição seja num período de duas horas que antecedem o teste, para que o teste corra tudo bem, com tranquilidade e segurança. Outra informação muito importante é a explicação de tudo que vai acontecer nesse teste, nessa avaliação para o seu aluno. Portanto, explique para o seu aluno que o teste vai até o máximo, que é esperado, é normal, faz parte que do meio para o fim, chegando no fim, o teste vai fazer com que o indivíduo se sinta bastante cansado, exaustivo e que não é para se assustar que isso faz parte. Inclusive, tem que acontecer isso para que você consiga essas informações para prescrever o treinamento. Então, sugiro que você faça isso, para tranquilizar o seu aluno e para que ele confie no trabalho que você vai desempenhar naquele momento. Os três modelos que eu trago para você estão aqui na tela e eu vou explicar detalhadamente como funciona cada um. O primeiro modelo consiste no aumento de 0,5 km por hora a cada minuto corrido do teste. Como que funciona então? Você vai fazer um aquecimento com o seu aluno, com o seu avaliado, por pelo menos 5 minutos. Isso é padrão do teste. Indivíduos sedentários começam na velocidade entre 3 a 5 km por hora. E indivíduos ativos fisicamente, entre 5 a 8 km por hora. Quem determina a velocidade inicial é você. Exemplo, o teste começou com 5 km por hora. Ao completar um minuto, aumente a velocidade para 5,5 km por hora. Ao completar o próximo minuto, aumente para 6 km por hora e assim sucessivamente até a exaustão. Aumento de 0,5 km por hora a cada minuto que passa do teste. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e assim por diante. Até o momento em que o o indivíduo não consegue mais executar o teste você interrompe. O modelo número 2 é uma adaptação do modelo número 1. Você vai também fazer um aquecimento de pelo menos 5 minutos. Identificar se o indivíduo é sedentário ou avançado. Sedentário começa entre 3 a 5 km por hora. Ativos começam 5 a 8 km por hora. Uma vez identificado isso, você inicia o teste então. Exemplo, o teste começou com 6 km por hora. Eu sei que é um indivíduo ativo, pois 6 km por hora está entre 5 e 8. 6 km por hora não é indicado para indivíduos sedentários. Ao completar um minuto, você vai aumentar 0,5 km por hora até 10 km por hora. A partir do 10 km por hora, a cada minuto que passa do teste, o aumento agora será de 1 km por hora. Portanto, o modelo número 2 consiste no aumento de 0,5 km por hora até 10 km por hora. 10 km por hora para frente, 1 km por hora a cada minuto. Exemplo, começou com 6. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9, 9,5, 10 a cada minuto. Ok. Chegou no 10, agora vai para 11, depois 12, depois 13, 14 e assim por diante até a fadiga. 1 minuto de estágio, 0,5 km por hora até 10, 1 km por hora 10 em diante. É uma adaptação do modelo número 1. E por fim, o modelo número 3 consiste no aumento de 1 km por hora a cada 2 minutos corridos do teste. O aquecimento se faz necessário pelo menos 5 minutos. Igualmente nos exemplos anteriores, sedentários iniciam de 3 a 5 km por hora, ativos fisicamente, iniciam 5 a 8 km por hora. Um exemplo, o teste começou a 7 km por hora, indivíduo ativo fisicamente, pois o 7 está entre 5 a 8. Ao completar 2 minutos, aumente 1 km por hora. Então, iniciou 7 km por hora, passou 2 minutos, aumenta para 8. Passou 2 minutos, aumenta para 9. Passou 2 minutos, aumenta para 10. Passou 2 minutos, aumenta para 11. E assim por diante, até o seu aluno não conseguir mais executar o teste. Independentemente do modelo que você escolher para aplicação do teste na esteira, seja 1, seja 2, seja o 3, a velocidade que você vai registrar como velocidade máxima atingida no teste para posterior cálculo do consumo máximo de oxigênio, é a última velocidade do estágio completo. Significa dizer que, se o indivíduo está em um estágio e ele não completou esse estágio, ele fadigou antes de completá-lo, essa velocidade não é considerada. é considerada a velocidade anterior. Um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor que você escolheu o modelo número 1 e seja um indivíduo sedentário. Vai começar com 5 km por hora. Como está aqui escrito? Muito bem. Completou 1 minuto, vai para 5,5, correto? Mais 1 minuto, vai para 6. Mais 1 minuto, vai para 6,5. Vamos supor que o indivíduo está lá no estágio 10 km por hora e o seu aluno completou 10 km por hora. Passou 1 minuto, completou 10 km por hora. Seguindo esse modelo, vai ter um aumento para 10,5, aonde ele vai começar mais 1 minuto. Só que o seguinte, durante o 10,5 km por hora, pense que o seu aluno chegou até 30 segundos, até metade do estágio. Não conseguiu, não deu mais, fadigou, exauriu, pediu para interromper o teste. Ele completou esse estágio de 10,5? Não. Então, qual a velocidade que você vai registrar como máxima atingida? A velocidade do estágio anterior, que foi 10 km por hora. Entretanto, independentemente se é um modelo 1, 2 ou 3, faça um registro dessa situação que aconteceu. Ah, o meu aluno completou o estágio de 10 km por hora e atingiu a falha depois de 30 segundos do estágio 10,5. Porque isso vai ser importante para futuras avaliações e para futuras prescrições, para você acompanhar o desempenho, acompanhar as melhorias, caso existam. Então, faça esses registros que são importantes. Outros registros que eu sugiro você fazer também, minuto a minuto, tanto faz se é o modelo 1, 2 ou 3, é da frequência cardíaca, caso você tenha um monitor, um frequencímetro, registre também. Além da percepção subjetiva de esforço, pois todos esses dados podem auxiliar você na prescrição do treinamento. Quanto mais informações você tiver em suas mãos, melhor para você, mais chances de uma prescrição fidedigna, correta, adequada, detalhada, o seu aluno vai ter. Caso você tenha frequencímetro, registre. A percepção subjetiva de esforço você pode controlar, pois é muito tranquilo você ter esses dados durante o teste físico. Só que também eu preciso falar para você que isso depende da experiência do avaliador, pois se você não está muito acostumado a fazer esse tipo de teste, ou está começando a realizar esses testes, comece devagar. Faça o registro da velocidade e da percepção subjetiva de esforço. Quando você for ganhando mais experiência, coloque o frequencímetro e assim vai caminhando, até você conseguir ter mais segurança em si mesmo, para poder passar para o seu aluno e conseguir fazer as avaliações mais completas. Agora é o seguinte, eu trago aqui na tela para vocês então, como calcular o VO2 máximo a partir de um modelo que você escolheu da tela anterior, tanto faz o 1, 2 ou o 3. Nenhum dos três modelos tem uma fórmula pronta. Então, nós vamos utilizar uma fórmula generalista para encontrar o consumo máximo de oxigênio, o nosso VO2 máximo, preconizada pelo American College Sports and Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva. A fórmula, ela leva em consideração a velocidade máxima atingida no teste. A equação do VO2 máximo que o American College preconiza tem a seguinte equação, a velocidade multiplicada por mil, dividido por 60, multiplicado por 0,2 e somado 3,5. Então, imagine que um aluno seu atingiu a velocidade máxima no teste de 15 km por hora. O que você vai fazer? Pegar esse 15 e substituir na fórmula. Faça 15 vezes mil primeiro. O resultado dessa multiplicação você divide por 60. O resultado dessa divisão você multiplica por 0,2. O resultado de tudo isso, dessa multiplicação, você soma 3,5, respeitando a ordem das operações matemáticas. Pronto! Você tem o consumo máximo de oxigênio. E a partir deste resultado, utilizando a velocidade máxima do teste, você usa para a prescrição do treinamento. E ainda, classifica a aptidão cardiovascular, a condição física do indivíduo, de acordo com o sexo, masculino e feminino, e com a faixa etária. Então, se liga agora nas tabelas que eu vou passar para você, que leva em consideração faixa etária, sexo, para a classificação do VO2, de acordo com a American Heart Association. Essa tabela que você está vendo agora na tela é para mulheres. Perceba que aqui nós temos a faixa etária, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69. E aqui nós temos a classificação do consumo máximo de oxigênio. Muito fraca, fraca, regular, boa e excelente. Note também que conforme a idade vai passando, os valores vão diminuindo. Isso é normal, porque a resistência, ela diminui ao passar dos anos. Não tem como evitar isso. Mesmo que você pratique exercícios físicos, o máximo que é possível conseguir é a atenuação das perdas. Ou seja, a redução do VO2 vai acontecendo de uma forma mais saudável, digamos assim. Então, não há o que fazer. Você vai perder resistência ao longo da sua vida. Os valores das mulheres comparado com os dos homens são sempre menores. Ou os homens são sempre maiores. Porque homens, teoricamente, biologicamente falando, tem mais consumo de oxigênio. A resistência aeróbica é maior do que as mulheres. Isso, claro, levando em consideração dois indivíduos pareados. Dois indivíduos com condições muito parecidas. Eu não posso comparar uma mulher atleta com um homem extremamente sedentário. Isso eu não posso fazer. Mas, levando em consideração indivíduos muito parecidos, em condições, saúde, aí sim, os homens levam uma vantagem quando nós falamos de resistência aeróbica. Olha um exemplo. Pense que você tem uma aluna de 35 anos de idade. Essa idade se encontra na faixa entre 30 a 39 anos de idade. E que o consumo máximo de oxigênio seja de 30 ml quilograma por minuto. Nesse caso, o VO2 relativo. 30 para essa faixa etária é considerado regular. Uma vez que 30 está entre 28 e 30 e 3. Mas, note que se for uma mulher entre 50 a 59 anos, um VO2 de 30 já é considerado como bom. Por isso que leva-se em consideração a faixa etária. A tabela do masculino, que você está vendo agora na tela, repare que os valores são superiores. A faixa etária, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69. E as classificações, claro, igualmente. Muito fraca, fraca, regular, boa e excelente. Imagine que você tenha um aluno de 25 anos de idade. E que o VO2 desse seu aluno de 25 anos de idade seja 45. 45 para essa faixa etária é considerado bom consumo de oxigênio, pois 45 é um valor que está entre 43 e 52. Agora, esse mesmo valor de 45 para um homem, por exemplo, de 58 anos, já é considerado excelente. Porque o fator idade interfere no consumo de oxigênio. Essas tabelas, tanto masculino quanto feminino, você pode utilizar para verificar o nível de aptidão física do seu aluno. E, claro, fazer futuras comparações para ver se o seu aluno progrediu, regrediu, estabilizou, enfim. Isso de acordo com o seu planejamento e aquilo que o seu aluno, seu atleta, deseja alcançar por meio do treinamento físico. Beleza? Espero que você tenha entendido bem os três modelinhos de aplicação de teste em esteira. Coloque na prática, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua profissão, os seus testes, as suas avaliações e as suas prescrições. Encontro você na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Até mais. Tchau.